OI TURMA Voltei aqui rapidinho Bora rapidinho porque ta tendo uma polêmica do Endic Você acredita? Polêmica sobre o gol que ele fez contra o Botafogo O povo ta polemizando É polêmica vazia Polêmica vazia Hehehehehe O jogo foi perto pessoal Polêmica vazia Se inscreve, ativa o sininho, ta com o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Deixa o gostosinho aí O salário do Endic O Nicola mandou aí O salário do Endic Eu achei que era mais Se inscreve, ativa o sininho Ta com o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo Ó turma, rolou uma polêmica É uma polêmica vazia, ta certo? No jogo Palmeiras e Botafogo Que o Endic acabou com o jogo E no segundo gol A bola vem pra ele E ele Ele ajeita a bola com o joelho Tirou o zagueiro E chutou e fez o gol E muita gente ta falando que foi sem querer Que não foi de propósito Que não foi proposital Que a bola bateu ali sem querer nele E tudo Eu acho que ele quis fazer aquilo Vou mostrar pra vocês Eu acho que ele quis fazer aquilo lá Eu acho que ele quis fazer Tá certo? Agora eu achar o vídeo aqui Pelo amor de Deus Eu tenho que arrumar antes Né velho? Tá louco? Agora eu achar o vídeo aqui agora Puta que pariu Nossa Aqui Aqui ó Pera aí Nossa Não da pra ver né mano? Tá louco mano É que eu vou botar aí Pra vocês aí mano Ó Foi de propósito Ele quis fazer isso aí Ele ajeita o corpo na hora mano Na hora ele ajeita o corpo Pra matar a coela de joelho E fazer e fazer o gol Galera ta falando que foi Que foi sem querer Que ele não quis fazer isso Lógico que quis É o recurso que ele usou ali mano Galera hoje até Pessoal lá na Flávio Prado Marocel Até questionou isso aí Falaram isso aí também hoje E falaram que já ta na hora De ele talvez Ter chance na seleção Virou titular absoluto Do Palmeiras A imprensa argentina Tudo falou dele A imprensa argentina Agradeceu a Bel Ferreira Por não ter colocado ele No jogo contra o Boca Talvez se o Hendrick Joga aquele jogo contra o Boca O resultado por ele Ter sido outro Até porque o segundo tempo Do Palmeiras foi melhor Quando ele entrou né O Palmeiras empatou Tudo Virou titular absoluto E Ele abassou o jogo Contra o Botafogo né mano Foi o melhor jogo dele Com o Palmeiras Ele deu Fez dois gols Ele não foi assistente Mas ele cruzou a bola Pro Gustavo Gomes Tocar pro Flaco Lopes E fazer o terceiro gol Mas essa bola aí foi Foi de propósito Ele quis fazer sim mano Aí mano Olha lá Ele quis fazer isso E você jogar assim Olha Você vê que ele ajeita o corpo Você viu Ele ajeita o corpo Já pra matar O menino é bom de bola Ele tava no São Paulo Ele tava no São Paulo Ele tava no São Paulo Tá louco Pelo amor de Deus Aí hoje Aqui ó Aí hoje o Nicola soltou isso aqui ó Maior venda da história do Palmeiras É a terceira maior do país Em todos os tempos Entre que virou sinônimo De muito dinheiro Na sua transferência em bônus Nos contratos de patrocínio O curioso é que em meio a tudo isso O salário do atacante pode ser considerado Pequeno dentro da realidade do futebol nacional O blog apurou que ele tem O salário dele é 100 mil reais Por meio do titular com o menor salário do Palmeiras Só a títulos Comparação O Dudu ganha 10 vezes mais que o Hendrick Quase O Dudu ganha 20 vezes mais que o Hendrick O Dudu ganha 2 milhões O Dudu é o salário mais caro do futebol brasileiro É o do Dudu Com 2 milhões Tá certo? Salário mais caro do Brasil é o do Dudu Olha lá ó Só a títulos Ou seja Um salário dele Equivale a quase 2 anos Do salário do Dudu Né? Né? O Hendrick ganha 100 mil E o Dudu ganha 2 milhões O menino é bom de bola Ele até falou depois da entrevista Que ele pega muito Que ele tava sendo muito criticado Isso que isso aí só ajuda ele É... 16, 15 anos Ele tem 17 anos né? Já tá vendido pro Real Madrid O moleque é bom E tem muita crítica em cima dele Às vezes é Às vezes até umas críticas É... Ele tem que absorver isso né mano? Que o moleque é muito novo É muita pressão em cima dele Mas eu acho que agora Chegou a ver do Hendrick Eu acho que agora ele só tem a crescer mano Principalmente... Ele já tava jogando bem no jogo contra o Palmeiras Contra o São Paulo ele jogou bem também E esse jogo contra o Botafogo O Botafogo pode ser o divisor de águas da carreira dele Pode ser que agora A partir de agora Ele só tem de a crescer Pega a posição de titular do Palmeiras E não... Ninguém vai... Não sai mais do time Tá certo? Porque o moleque é diferente O que ele fez contra o Botafogo E esse gol mostra que ele é um moleque diferente né mano? Ele achou um improviso ali da hora Na minha opinião Ele quis fazer aquilo Ele improvisou na hora e deu certo Ele fez o gol E não tinha... A bola quicou Não tinha onde ele matar Ele ajeitou com o joelho Amorteceu ela E fez um golaço E até a galera da Jovem Pan Falou que ele já... Que o Diniz pode olhar ele Eu acho que o futuro ataque da seleção Vai ser ele e o Vitor Roque Já na próxima Copa Tem nada de Richardson Anthony Rafinha É o Neymar Eu acho que vai ter que ser Eu acho que vai ser o Neymar E Vitor Roque e Hendrick Vitor Roque tá de lesão Tá com lesão Mas... É outro também menino Muito bom de bola Os dois ano que vem Um vai pro Barcelona E o Hendrick vai pro Real Madrid Mas eu acho que se... Eu acho que esse jogo contra o Botafogo Foi o divisor de águas pro Hendrick Moleque... É bom... E ele é diferente Muita gente questionou E questiona ainda ele né? A vez... Tá até falando Que babação de ovo no Hendrick Ele fez um jogo bom E os outros jogos tudo Ele já tava vindo jogando bem Ele já tava jogando bem Contra o Boca na hora que ele entrou Ele melhorou o time do Palmeiras Tanto é que a galera questionou Por que que não começou jogando tudo Tanto é que daí Depois daquele jogo contra o Boca Ele passou a ser titular do time E não saiu mais do time Aí esse jogo contra o Botafogo Ele deitou e arrebentou Acho que... É um jogo pra dar muita moral pra ele Né mano? Ele vai continuar sendo criticado Vai... Quando ele continuar aqui no Brasil Né mano? Vai continuar Né? É fazer um jogo ruim Você vai ver só Mas ele é naipe Ele é... Ele é... Talento Ele ainda não é o cracaço de bola Mas ele é estilo Neymar Vinícius Júnior Vai ser naipe aí mano O moleque... É diferente mesmo O São Paulo tem um cara Um moleque bom de bola lá O Rayan Francisco Que também... Tem mais gol que até o Hendrick Fez mais gol que até o Hendrick na base O Hendrick tem mais gols que o Vinícius Júnior Eu vi isso aí também mano Eu vi que o Hendrick tem mais gols que o Vinícius Júnior e o Neymar Eu vi isso aí também mano Quer ver que eu vou procurar? Olha lá Falei e achei mano O Hendrick tem mais gols que o Neymar e o Vinícius Júnior É o 17 anos Aí a galera nos comentaram que tá zoando já Hehehehe Mas não joga mais que o Neymar Mas fez um jogo bom só Nunca será Neymar E não joga 10% que jogou o Neymar no Brasil Comparações que acabam com o futuro do jogador Olha lá Hendrick Mídia tem mais gols que Ney e Kai Kai Já já chega o Endos que nunca chutou uma bola Hehehehe Lógico ele é o 9 e o Vinícius Júnior e o Neymar eram pontos Nada tá bom pra galera Ele sempre vai ser criticado Mas ele é do mesmo Patamar de Neymar e Vinícius Júnior Vamos ver como é que ele vai continuar na carreira dele e tudo Mas ele é do mesmo estilo O moleque é bom de bola Uma pena que né Que era do São Paulo e o São Paulo deixou escapar ele Aí o moleque é bom Mas esse gol aí que ele fez contra o Botafogo O gol foi na minha opinião por querer Eu fui bom de bola agora mano Eu fui muito bom de bola Jogava muito mano Eu era bom de bola Na hora que eu vi esse lance do Endic Eu falei ele dominou Pra dominar mesmo Pra fazer o gol Eu entendo Que eu joguei bola Eu sou lá do campo rapaz Eu joguei bola Eu era dentro das 4 linhas Joguei bola Eu entendo demais E o Endic foi pra fazer o gol mesmo Valeu, tchau Tchau